Olá, eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar. Hoje eu vou gravar para você, hoje eu vou apresentar para você uma aula com o seguinte título A Memória Esquecida. A Memória Esquecida. O nome tem uma certa ambiguidade proposital e a ideia aqui não é falar de uma memória que está, digamos, arruinada, prejudicada ou de alguém que tem uma memória, digamos, doente, numa condição patológica e que esteja começando a esquecer as coisas. Não, não é isso. Aqui é no sentido de que a memória, ela tem sido relativamente menosprezada, ela tem sido negligenciada em função da sua importância no próprio papel da aprendizagem, tá? Nosso assunto aqui é basicamente aprendizagem, eu sou criador do método Como Estudar, do DASH, que é o diagnóstico. E a avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. Então, a gente trabalha com aprendizagem há muito tempo, tá? A aprendizagem de jovens e de adultos. E, recentemente e ultimamente, eu tenho estudado um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, a questão da memória, tá? E tenho percebido que a memória é um assunto extremamente negligenciado. E, além do mais, ela é, na verdade, um dos assuntos mais importantes dentro dessa questão da aprendizagem e dentro da questão relativa às chamadas funções cognitivas superiores dos seres humanos, tá bom? Então, a nossa aula, ela terá sete partes, sete partes. Vamos ver quais serão essas sete partes. Uma introdução, uma bibliografia e uma apresentação breve de alguns autores. Depois, falaremos sobre a relação entre memória e mitologia. Falaremos sobre a polissemia, ou seja, os vários sentidos da palavra memória. Esse momento 5 aqui, memória, vida e aprendizagem, é o momento em que nós vamos apresentar as noções básicas e elementares de neurofisiologia da memória. Nós vamos utilizar esse aplicativo, esse software, que nos permite enxergar o cérebro de uma forma tridimensional, tá? E isso aqui é uma maravilha, tá? Conseguir entender e manusear o cérebro como se estivesse praticamente nas nossas mãos. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem o encéfalo, né? Olha só, temos uma parte do esqueleto aqui. Nós vamos tirar o esqueleto, que não nos interessa aqui o esqueleto. Opa, colocamos, vamos tirar aqui agora. Vamos também tirar as artérias e tirar as veias. Então, vamos colocar aqui para a gente ver como que fica tudo completo, tá vendo? Olha só que legal. Tá? Então, agora vamos tirar o esqueleto. E temos aqui apenas, apenas o encéfalo. Tá? Então, nós vamos trabalhar, sobretudo, com as estruturas que são responsáveis pela memória. Então, tiramos aqui o hemisfério esquerdo do cérebro. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o cerebelo. Cerebelo, a palavra etimologicamente falando, significa pequeno cérebro. Aqui é uma das regiões onde nós temos uma concentração enorme de neurônios, tá bem? E aqui é a área praticamente, uma das áreas, digamos, cuja responsabilidade pelos nossos movimentos se destaca. Não só o cerebelo, nós temos aqui as áreas motoras aqui em cima também, tá? Mas o cerebelo se destaca por isso. Depois, aqui nesse software, se alguém quiser adquirir, ele é muito interessante porque você pode clicar, você pode realçar a parte que você está estudando. Você vem aqui, ó, tem toda a explicação da função, só que tem apenas em inglês e espanhol, tá? A gente não tem em português ainda, mas espanhol é facinho para quem não sabe inglês. E, enfim, olha só, aqui temos, vamos tirar aqui o ventrículo, tá? Vamos tirar aqui, vamos, aqui, ó, ocultar. Eu posso desvanecer, mas ele fica me atrapalhando aqui. Vamos ocultar o ventrículo, tá? A partezinha final do ventrículo. Vamos ocultar aqui, porque eu quero mostrar para vocês o hipocampo. Esse aqui é o hipocampo, ó. Hipocampo é uma das estruturas mais fundamentais para o processamento da memória. Aqui, ó, tá vendo? Contribui para o processamento da memória e do olfato. Então, vamos agora trazer o hipocampo mais para perto da gente, ó lá. Aqui, o hipocampo aqui, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente isolar o hipocampo. Olha só. Tá? Aí. Tá bem? Aqui ficou só a estrutura do hipocampo. Tá? Percebem? Então, olha só. Posso girar o hipocampo. Tem as áreas CA, CA1, CA2, CA3, né? Pois bem. Vamos, agora, eu... Vou juntar o hipocampo a todo o conjunto. E vou procurar aqui o tálamo. O cutálamo. O cutálamo. Vamos ocultar o cutálamo. Acultar aqui. Aqui tá o tálamo, né? Vamos tirar aqui o núcleo caudado também. Temos o tálamo. Esquerda, o fónex. Percebe? Então, a gente vai apresentar... A gente vai apresentar pra vocês noções mínimas de neurofisiologia da memória. Tá bom? Mas isso quando chegar lá na fase sobre a aprendizagem. Então, aqui, esse software é fantástico. Fantástico. Eu posso aqui, ó, selecionar apenas uma partezinha dos giros do hemisfério cerebral direito. Então, esse aqui é o giro temporal superior direito. Aqui, o giro pós-central do córtex, né? O córtex somato-sensorial. Enfim, a gente vai usar isso aqui, mas lá na... Quando nós chegarmos no momento da... Da... Da aprendizagem. Tá bom? Então, isso aqui é só pra antecipar um pouco o que nós vamos utilizar para ilustrar aqui o nosso trabalho. Tá? Vamos colocar aqui o sistema nervoso completo agora. Olha que bonito que fica. Tá vendo? Aqui, lá, tínhamos apenas um corte, né? Agora temos o sistema nervoso completo. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Olha só. Tá? Muito louco, né? Temos, né? Pois bem, falaremos sobre memória e aprendizagem. Eu apresentaria pra vocês aqui uma forma nova de classificação da memória e depois os usos da memória e a questão dos usos da memória. É praticamente uma tese nova que eu estou apresentando aqui e que é o assunto do meu próximo livro, que vai se chamar Teoria Unificada da Memória e da Consciência da Aprendizagem. Tunkar, eu, nos meus códigos aqui, eu coloco Tunkar, eu sei que é Teoria Unificada da Memória e da Consciência da Aprendizagem, tá? É um texto no qual eu desafio o problema da consciência. A consciência, segundo os neurocientistas, os neurofilósofos, os filósofos da mente, é o problema mais, digamos, mais desafiador, tá? Da própria ciência e da própria filosofia, tá? O que é a consciência. E eu estou escrevendo um texto no qual eu trato desse assunto e trago a memória pro centro da discussão, tá bem? Então, muitas das coisas que estão aqui no cerne dessa minha apresentação, tá? Elas foram retiradas exatamente desse meu livro, que em breve estará à disposição para quem quiser ler, para quem quiser adquirir. Muito bem. Então, vamos para a nossa introdução. Essa aula aqui é um conjunto, ela faz parte de um conjunto de quatro aulas. Três aulas práticas e esta aula, que é mais conceitual. A aula para as três aulas práticas são as aulas que falam sobre a importância de um método para você estudar e aprender com bastante eficiência, com bastante permanência, né? Para fazer com que a sua aprendizagem seja duradoura. A segunda aula, ela explora um aspecto de todo o método, que é o aspecto da revisão dos estudos. A terceira aula é uma aula sobre a aprendizagem dos experts. Como que os experts aprendem. A gente, geralmente, troca experts por gêmeos, né? Porque a gente tem uma certa admiração pelos gêmeos. Mas não precisam ser gêmeos. A questão do gênero é que, geralmente, o gênero precisa ser reconhecido pela comunidade, né? Pelo seu entorno ou pelo gênero do violão tem que ser reconhecido pelos violonistas. E nós temos aí muitas pessoas que são muito boas tocando violão, tocando instrumento, fazendo... ou realizando a sua expertise. E mesmo sendo muito boas, mesmo, às vezes, sendo até mesmo um destaque mundial, digamos assim, elas não são reconhecidas como gêmeos. Mas não importa se é gênero, se eles são gêneros ou se eles são experts. O que importa, não importa que é a denominação. O que importa é que são pessoas com um alto nível de performance dentro da sua respectiva habilidade. E nós vamos aprender como que elas desenvolveram essa expertise, como que elas elevaram essa expertise ao máximo, né? E nós podemos aprender com elas também. Então, são três aulas, de novo. A aula sobre o método como estudar, a aula sobre a revisão dos estudos, a aula sobre aprendizagem e expertise, que são três aulas práticas. E essa aula que é uma aula profundamente conceitual. Essa aula não tem nada de prática, tá? Nessa aula nós trataremos de um tema, sobretudo através do... pro meio do viés, da neurociência, da filosofia. E eu vou tocar também alguns... dar uns toques, digamos assim, tá? Com a presença... apontando a presença da memória em alguns pontos da literatura universal, com Gabriel Garcia Marques, com Jorge Luiz Borges, tá? Com a mitologia também, tá? Então, então... então é isso. Então, essa aula faz parte de um conjunto de quatro aulas, tá? E esta aula aqui é a aula mais conceitual. Depois, isso aí está dado. Então, a centralidade... eu vou tentar mostrar pra vocês aqui nessa aula. a centralidade e a fundamentalidade da memória para a nossa vida mental, tá? Vou fazer uma espécie de revolução copernicana. O que é uma revolução copernicana? Copérnico, em 1543, com a publicação do seu livro sobre a revolução dos corpos celestes, ele tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol no centro do universo, tá? Na verdade, hoje nós sabemos que nem a Terra nem o Sol está no centro de nada, tá? Mas nós acreditamos que a Terra estava no centro do universo e Copérnico colocou... tirou a Terra, superando o modelo ptolomaico do geocentrismo e colocou o Sol, tá? Colocou o Sol no centro do sistema, que a partir de então passou a ser chamado de sistema solar. Então houve essa mudança, né? Tiramos um objeto do centro e colocamos outro. No centro, no centro da nossa vida cerebral, nós acreditamos que temos a consciência, tá? Como uma função organizadora, como uma função diretiva, até mesmo, às vezes, como uma função executiva. E eu vou fazer a mesma... pretendo fazer a mesma coisa. Pode parecer um pouco, um tanto, quanto arrogante, né? Mas eu vou tentar mostrar que, na verdade, a centralidade da nossa vida mental, tá? Da nossa vida cerebral, tá? É dada pela memória e não por qualquer outra função, tá? Nem pela consciência, nem pelo pensamento, nem pelo raciocínio, nada disso. Mas pela memória. Então, esse vai ser o meu esforço aqui, tá bom? Então, é um erro absurdo, crasso, poeril e imperdoável, tá? Esse desprezo da memória, sobretudo no ambiente educacional, tá? E eu também dou a minha mão palmatória, porque durante um bom tempo, durante um bom tempo no qual eu trabalhei com o tema da aprendizagem, eu não conseguia enxergar a centralidade da memória, tá? Tive que fazer um certo percurso longo para perceber, para perceber a importância da memória dentro do aspecto da aprendizagem, tá bom? E, inclusive, eu tive uma reunião uma vez com uma pessoa que era a responsável por todos os colégios de uma rede católica, famosa, grande, muito prestigiada no Brasil, né? E essa pessoa que era a responsável me falou assim, olha, você não usa a palavra memória aqui, porque se você usar a palavra memória, você é carta fora do baralho, tá? Não usa a palavra memória. Mas naquele tempo eu ainda meio que, até que concordava com ele, né? Mas, mas, mas hoje a minha posição é contrária, e vocês vão perceber que talvez haja até aqui um certo movimento pendular. Num certo momento eu não valorizava, valorizava muito pouco a questão da memória, e agora, né, depois que essa bolinha bater aqui, que vai bater, que vai se mexer a última aqui, né? Vocês já devem ter brincado com esse brinquedinho aqui. Mas é uma espécie de movimento pendular, tá? Mas vocês vão perceber que o meu raciocínio talvez seja bastante pertinente para tentar mostrar para vocês exatamente isso, a centralidade da questão da memória, da nossa vida subjetiva, da nossa vida mental. Bom, pois bem, vamos mostrar para vocês aqui nessa introdução ainda, como foi esse meu percurso para chegar onde eu cheguei, onde nós chegamos com essa aula. Durante muito tempo eu estudei o tema da consciência, eu vou beber água aqui, porque eu vou falar muito durante essa aula. E eu não sei se essa aula vai ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas. Não estou me importando com isso. Eu só estou me preocupando em dar uma boa aula, tá? Vou gravar essa aula, vou editar essa aula, vou colocá-la dentro do método como estudar, tá bem? E vou deixar disponível por um tempo aqui no YouTube, provavelmente, e no Facebook, tá? Mas o destino dessa aula, efetivamente, é dentro do método como estudar. Muito bem, durante muito tempo eu estudei esse tema da consciência. É um tema explorado por muitos autores, dentro da história da filosofia, desde os primórdios da filosofia, e é o tema que mais desafia hoje os neocientistas. O que é a consciência? Então, eu lembro que ainda antes de eu começar a filosofia, ou exatamente quando eu comecei a filosofia, em 1992, eu peguei um livrinho lá na biblioteca dos jesuítas, onde eu estudava, chamado A Fisiologia da Consciência. Tá aqui atrás, inclusive, uma cópia desse livro, né? A Fisiologia da Consciência. Se eu não me engano, era esse o título do livro. E um outro chamado Lapodelami, A Pele da Alma, né? A pele como sendo aquela camada mais externa do córtex cerebral, né? O neocórtex como sendo o lugar onde a alma habitaria, né? Então, desde muito cedo, dentro da filosofia, que é a minha primeira formação, eu me interessei por esse tema da consciência. E, enfim, me interessei e comecei a estudar esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu estudava um outro assunto, que é o assunto da aprendizagem, tá? Por quê? Porque eu sempre gostei de estudar, e eu queria saber como estudar de forma mais efetiva, né? Mais produtiva, como facilitar o meu processo de aprendizagem, tá? Eu gostava de estudar, então isso era uma curiosidade também. E depois fui professor durante vários anos, e com a minha experiência, com a própria aprendizagem, sendo professor, eu pude passar isso para os meus primeiros alunos na universidade. E percebi que isso era um sucesso para os alunos. Isso faz uma diferença tremenda logo no começo do curso superior deles. Então, o que importa aqui é que eu passei durante muito tempo da minha vida trabalhando esses dois temas de forma completamente separada. Eu diria até de forma esquizofrênica, tá? Como se esses dois assuntos nunca se tocassem, nunca se tocassem, tá? Aí, num certo momento, caiu um livro na minha mão, que eu ainda não terminei de ler, The Evolution of the Sensitive Soul. Então, as autoras, elas começam a tratar esse assunto da aprendizagem e da mente, da consciência, como se fossem dois assuntos que pudessem se tocar. Mas eu não terminei de ler esse livro ainda. Mas, de qualquer forma, o que ainda acontecia comigo é que o tema da memória, ele ainda permanecia um assunto marginal. Um assunto marginal. Não era um assunto, digamos, relevante para a minha pesquisa e para os meus estudos. Nem no campo da consciência e nem no campo da aprendizagem. Mas, aconteceu algo, alguns anos atrás, não muito distante, foi em 2019, eu estou gravando isso aqui em 2021, eu, junto com a minha filha, nós entramos no Kumon, que é um método de estudo de matemática. E eu aprendei no Kumon, né, para acompanhá-la, ela está na fase do vestibular, o meu outro filho já fez o Kumon de matemática, português e inglês, a minha filha mais nova também fazia matemática, português e inglês, no certo momento ela quis dançar, né, falou, não, pai, agora eu quero dançar, não quero mais fazer Kumon. Beleza, então eu não tinha, não tinha agenda para fazer tudo isso. Então, ela largou o Kumon e foi fazer, e foi dançar. Foi sapateado, jazz, aquela coisa toda. Quando chegou, quando se aproximou do vestibular, ela falou, pai, olha, eu acho melhor eu voltar para o Kumon, porque vai me ajudar nas provas de ciências da natureza, nas provas de matemática do Enem. E eu falei, beleza, só que a gente vai fazer diferente, se você vai voltar, eu vou entrar junto com você. E eu entrei no Kumon com ela. E comecei a fazer o Kumon. O Kumon é um método de ensino de matemática, tá? É um método de ensino de matemática, eu trouxe uns bloquinhos aqui, mas todo dia tem uma lição de matemática, um bloquinho pequeno, meia folha de A4, né, tem um bloquinho com exercícios diários. Então, eu comecei a fazer o Kumon. E comecei, no nível C, um dos níveis mais fundamentais, comecei com a tabuada, né, tabuada. E ali eu fui fazendo isso, não só para acompanhar minha filha também, mas para ter uma espécie de experiência, né, dessa aprendizagem, de uma aprendizagem consciente. Então, eu queria fazer uma aprendizagem, digamos, desde o início da matemática, mas fazendo um exercício de meditação, de introspecção sobre o que acontecia na minha cabeça enquanto eu aprendia a tabuada, enquanto eu aprendia equações do primeiro grau, equações do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, fatoração, radiciação, e tudo isso que eu estou aprendendo de novo. Eu continuo fazendo Kumon ainda. Estou no nível, repetindo o nível J, porque a gente repete os níveis, né, e indo para o nível K. Ainda é bastante, acaba no O. Pois bem, e aí eu tive uma percepção, que enquanto eu fazia os exercícios, eu ia analisando a dificuldade que eu tinha em algum exercício, o que eu precisava para resolver esse exercício, e o que acontecia quando eu errava algum dos exercícios. Eu fui percebendo que eu só precisava de uma coisa, eu só precisava lembrar o que eu aprendi nos dias anteriores. Então, eu fui percebendo que, na verdade, não existe em si mesmo um raciocínio matemático, uma mentalidade matemática, uma lógica matemática. Não, o que existe, o que eu precisava para resolver aqueles exercícios, era apenas a memória, a lembrança do que eu aprendi no dia anterior, no dia antes do anterior, e sucessivamente, para trás. Então, eu precisava lembrar o nome dos números, precisava lembrar os números, precisava lembrar quais eram os pares, quais eram os ímpares, precisava lembrar da tabuada, enfim, eu vou aprofundar isso um pouco mais na frente. Mas, essa percepção de que eu precisava só lembrar, isso mudou a minha forma de compreender essas duas coisas, a aprendizagem e a consciência. Depois, mais recentemente, eu falei, agora eu vou fazer o mesmo teste com uma língua. Então, eu entrei no Duolingo, que é um aplicativo que ensina várias línguas. Eu estou ali aprendendo alemão, alemão, tá? Então, já estou ali há aproximadamente uns três meses, talvez, eu acho. Não, três meses não, muita coisa. É, eu acho que é isso mesmo, uns três meses, umas doze semanas, aprendendo alemão. E, enquanto eu vou aprendendo alemão, com o Duolingo, que me ensina a escrever, me ensina a ler, me ensina a falar, e me ensina a ouvir, me ensina as quatro dimensões do aprendizado de uma língua. Eu já estudei alemão muito tempo atrás, também no começo da minha filosofia, lá no comecinho, lá nos anos 90, estudei alemão, grego, latim, mas só no comecinho mesmo. E, então, o alemão, eu estou iniciando alemão do zero também, do nível mais básico. E eu estou percebendo que tudo que eu preciso para aprender uma língua, é memorizar. Memorizar o quê? Memorizar os sons, memorizar as letras, memorizar as palavras, e quando eu digo letras, eu preciso memorizar letras mesmo, né? Algumas palavras, quando eu estou aprendendo aqui, por exemplo, o acusativo, né? Tem hora que é einem, tem hora que é einer, com R no final, com M no final, com M no final, M, N e R no final das palavras, né? Então, a desinência muda. E é uma letrinha só que eu tenho que saber qual deve ser usada. Isso, eu só consigo resolver se eu tiver isso na memória. se eu lembrar quais são os momentos em que eu uso a terminação M, N ou R ao escrever aquela palavra. Eu tenho que lembrar, é só isso que eu tenho que lembrar. E quanto mais eu treino, com mais facilidade, eu lembro. Agora, se eu souber a regra do uso das terminações, das desinências no acusativo, vai ficar mais fácil ainda para eu lembrar. Mas, querendo ou não, eu vou ter que lembrar ou a regra, ou vou ter que lembrar o uso de acordo com as formas como eu fui aprendendo pelo aplicativo. Bom, muito bem. Então, a memória, ela começou a crescer para mim. Ela foi crescendo. Começou a acender, a piscar para mim e ela foi crescendo, crescendo. Então, à medida que eu fui estudando mais, tanto o alemão quanto a matemática e fiz um curso de neurociências no ano de 2020, no primeiro ano da pandemia, fiz um curso de neurociências no Hospital Albert Einstein e continuei estudando tudo isso com muita profundidade. Então, a memória foi se apresentando para mim como algo mais importante do que era ou do que sempre foi para mim nos meus últimos, quase nos meus últimos 20 anos. Pois bem, agora, eu mudei a minha visão. Então, de repente, a memória se tornou para mim algo que tem uma certa primazia, tanto no campo da aprendizagem quanto no campo do problema da consciência, que são esses dois problemas que eu mais estudo. No campo da neurociência, se você for ler o que dizem os neurocientistas, para eles não há diferença nenhuma entre aprendizagem e memória. São duas coisas praticamente idênticas. Aqui eu vou apresentar uma certa nuance porque alguns neurocientistas dizem que a aprendizagem é um momento do processo de formação da memória. Seria só um momento de aquisição. mas nós não vamos aprofundar isso aqui e eu vou tentar mostrar para vocês que eu entendo que a aprendizagem na verdade é praticamente sinônimo de memorização. Eu sei que se tem algum pedagogo aqui, algum psicólogo educacional, talvez você esteja tremendo quando eu falo isso justamente por causa da mentalidade compartilhada dentro das escolas de que a memorização não é algo positivo, não sei o que e tal, porque nós temos formas de pedagogia, de ensinagem mais avançadas, mas enfim, aí se você quiser desligar agora não tem problema, se você quiser confiar e ver o que eu vou apresentar, como que eu vou elaborar esse raciocínio, pode ser que você tenha algum ganho ao entender a similaridade entre esses dois processos aqui, tá bom? Pois bem, à medida que minha discussão foi aprofundando, fui percebendo que a memória ela é de uma fundamentalidade, de uma centralidade, de uma primazia que chega até mesmo ser anterior à própria vida. Por quê? Por quê? Olha só, geralmente nós acreditamos que são as formas de vida que tem memória, daquilo que tem vida tem memória, isso é verdade, mas, mas, na verdade, é a memória condição para a própria vida e nós vamos ver como isso aqui acontece. Afinal de contas, nós temos, nós temos cerca de 75 trilhões de células no nosso organismo, eu tenho 75 trilhões de células e dentro de cada uma delas eu tenho uma estrutura genética que não é outra coisa senão a memória, a memória da história de toda a vida, a memória da história de toda a minha espécie, a memória da história dos meus ancestrais mais próximos, que é o meu código genético, que é o meu DNA, que é uma forma de memória que eu preservo em mim, em cada uma das minhas células, não tem nem uma célula minha que não tenha os meus cronsomos, quer dizer, quase todas elas têm os 23 pares, e nas minhas células sexuais, nos gametas sexuais eu tenho só a metade, porque aí juntando com a metade dos gametas sexuais de uma mulher, eu posso ter os meus filhos, então os meus filhos também têm parte da minha herança genética. Então, então, olha só, a gente vai aprofundar isso aqui um pouco mais, mas a memória é condição sine qua non para a vida, e não o contrário, Pois bem, vamos seguir aqui, olha só que legal. Então, nós vamos falar que depois podemos ter a consciência, a consciência é um fenômeno da memória e não o contrário, e aí vem a linguagem, o tempo, vou falar do tempo, vou falar de todos esses aspectos aqui como sendo aspectos da memória ou usos possíveis da memória, nós ainda estamos na introdução, eu vou tratar de todos esses assuntos aqui, tentando explicar como que esses assuntos são, como esses tópicos são desdobramentos da memória e dependem da própria memória. Então, aqui eu tenho uma imagem aqui muito detalhada, é um desenho, obviamente, não é uma foto, mas é um desenho, de uma célula de toda a sua engenharia, de toda a sua mecânica, e aqui no centro da célula nós temos o núcleo, dentro do núcleo nós temos os nossos cromossomos, e dentro dos nossos cromossomos, aqui estão os nossos cromossomos, aqui ó, cromossomo número 1, 2, 3, par de cromossomos, né, o par número 1, o par número 2, o número 3, o número 4, e assim vai o número 12, até o par número 22, e depois os dois cromossomos sexuais, e algumas das características que esses cromossomos trazem, nós também vamos ver essa imagem com um pouco mais de detalhe lá na frente, e depois, olha só, aqui nós temos um cromossomo, né, desenrolado, né, aqui ó, desenrolado, aqui está ele aqui sendo desenrolado, tá, porque ele tem essa estrutura, essa estrutura chamada dupla hélice, que nós aprendemos isso aqui, não no segundo grau, né, a guanina, a citosina, a timina e a adenina, então nós aprendemos tudo isso aqui no segundo grau, a imagem está muito bonita, então eu quis aqui mostrar para vocês que isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma forma de memória, né, uma forma de memória, e nós vamos aprofundar esse assunto aqui ao longo dessa nossa palestra, e nós vamos utilizar esses autores aqui, esses autores que vão nos ajudar, eu tenho aqui o livro da Francis Yates, A Arte da Memória, que é uma abordagem mais erudita a respeito do assunto, uma abordagem histórica, como a memória era compreendida com os gregos, como que a memória era compreendida com os romanos, com Cícero, pelos professores de oratória, de retórica, como que a memória foi sendo estudada e desenvolvida, com a arte de se lembrar de várias coisas, com mais facilidade, ao longo da história do Ocidente, sob essa perspectiva. depois temos aqui o Donald Hebb, o Edel Tuving, o Eric Kandel, o Ivan Esquerdo, o Alan Badley, temos aqui também a Susanne Corkin, então nós vamos ver esses autores aqui com um pouco mais de profundidade também. Nós também falaremos sobre a mitologia grega, como que a mitologia grega trabalha a questão da memória, vamos contar aqui um detalhe para vocês, a história de Urano e Gaia, que tiveram seus filhos, seus doze titãs, seis titãs e seis titânidas, seis homens e seis mulheres, um deles era Saturno, o Cronos, depois a irmã de Cronos era Mnemosina, a memória, Cronos mata, mata não, Cronos pega uma foice e corta os testículos de Urano, do próprio pai, que é esse aqui, Cronos vira o rei do universo, e depois aparece Zeus, e Zeus destrona, destrona o próprio pai, mas eu vou contar essa história com mais detalhes, tá bom? E para comemorar a sua vitória sobre o próprio pai, sobre o Cronos, Zeus se deita com Minemosine, ele comemora com a memória, tá? E do seu casamento com a memória nascem as nove musas. Então nós vamos aprofundar um pouco o sentido dessa história antiga, dessas histórias antigas, e o que elas têm para nos dizer ainda hoje, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a polissemia, veja, nós ainda estamos na introdução, tá? Nós ainda estamos na introdução, e como eu disse, nós vamos falar aqui com bastante tranquilidade, sem medo do tempo, sem medo de quanto tempo isso aqui vai durar, tá bom? Você depois pode assistir a aula em pequenas partes, eu vou postar a aula completa, vou postar a aula em pequenas partes, tá? Talvez até pegue pílulas dessa grande aula depois também, para divulgar, para divulgar, mas de qualquer forma eu vou gravar a aula aqui sem pressa, tá bom? Pois bem, então daí temos depois o momento da polissemia, os vários sentidos da palavra memória. Temos aqui sete sentidos diferentes, memória como conteúdo, como continente, como capacidade de evocação, como função cerebral, como honra, como dispositivos e como consciência. Então nós vamos tratar desses sete conteúdos também, com paciência, com detalhe, tá? Vamos tratar também da memória como aprendizagem. Temos essa expressão aqui que a força da sinapse é definida pela amplitude média da modificação da voltagem, tá? E é a força da sinapse que define, que define a capacidade de durar ou não daquilo que você aprendeu. E essa imagem aqui vocês vão ver, ela, ela, aqui ela está estática, aqui ela só uma foto, vocês vão ver o vídeo dessa imagem aqui, que é o processo de uma sinapse sendo formada exatamente no momento em que se dá um aprendizado. Então isso aqui é a gravação, é a gravação de algo sendo aprendido no interior de um neurônio, tá? Então é muito louco, é muito louco que nós já consigamos gravar esse tipo de coisa, enxergar esse tipo de coisa a partir da tecnologia que nós possuímos, tá? Então nós vamos tratar da aprendizagem como sendo um processo neurológico, neurofisiológico, tá? Seja no seu nível molecular, seja no seu nível celular. Então nós vamos tratar aqui a aprendizagem, tá? Nas suas etapas, tá? Ou a memória nas suas etapas, que é o momento de aquisição, o momento de formação, de conservação, de evocação, e depois o momento de reforço que retroalimenta todo o processo da aprendizagem. Então nós vamos tratar sobre a questão da memória e da aprendizagem também, tá? Finalmente, finalmente não, não é finalmente não, nós também trabalhamos, também trabalharemos sobre a questão da classificação da memória, tá? Nós temos um modelo muito tradicional de classificação da memória que foi elaborado justamente por alguns desses autores que eu mostrei para você, tá? Para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui outras formas de classificação da memória e aqui modéstia a parte, algumas dessas formas são originais, minhas mesmo, tá? Em função de todos os estudos que nós temos feito, vocês vão perceber que essas classificações elas também são pertinentes. Então nós temos uma forma de classificar a memória nos seus níveis evolutivos. depois vocês vão ver quais são esses níveis evolutivos. Depois a natureza ou estágio de formação da memória. Depois a duração da memória. Praticamente a classificação tradicional que nós temos hoje ela é em função da duração. Basicamente em função da duração, tá? Nós temos outras formas de classificar a memória também. Depois nós temos a memória em função das suas formas de evocação. Como que você faz para recuperar a lembrança que você tem? Como que você faz para recuperar da memória as memórias que você tem? E finalmente a questão dos tipos de conteúdo. Uma coisa é você lembrar digamos da data do seu nascimento. Outra coisa é você lembrar como toca violão. Outra coisa é você lembrar um caminho. Outra coisa é você lembrar um cheiro. Outra coisa é você lembrar uma imagem de um som. Então nós somos capazes de lembrar de coisas diferentes. E nós vamos tratar disso também. E finalmente agora sim finalmente tem a parte final que eu acho que é a parte mais importante na qual nós vamos tratar dos vários usos da memória. A sessão uma das sessões anteriores que eu falei da polissemia era os usos da palavra memória. A polissemia da palavra memória. Aqui são os usos da própria memória. O que a gente faz com a memória? Essa taça aqui tem água com gás. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Mas podia ter vinho, podia ter refrigerante, podia ter café, podia ter, sei lá, vinho tinto, vinho branco, podia ter água. Aqui é só água com gás. Então, eu posso usar a memória para várias coisas diferentes. Eu tenho aqui, digamos, essa lapiseira que eu uso para escrever, mas eu posso usar essa lapiseira para coçar a cabeça. Eu posso usar essa lapiseira para fazer um batuque. Certo? Então, tem certas coisas do mundo que eu posso usar para fazer várias coisas diferentes. E a memória é uma dessas coisas. Com a memória nós podemos fazer muitas coisas diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco disso que eu já apontei. Como que a memória está relacionada com a questão da vida, da consciência, do tempo, da inteligência, da imaginação, do livre-arbítrio, do pensamento, do raciocínio lógico, da linguagem, da atenção, da criatividade, do talento musical, do talento corporal. Tá? Então, olha lá, vida-consciência, vida-consciência, tempo, inteligência, imaginação, livre-arbítrio, pensamento, raciocínio lógico, linguagem, atenção, criatividade, talento musical, talento corporal. Vou falar sobre a relação da memória com todos esses aspectos aqui. A minha pesquisa começou aqui, na questão da consciência. E, ao longo do tempo, ela foi se desdobrando nesses outros aspectos aqui. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Gastei aqui 33 minutos, praticamente, da nossa aula. Isso aqui foi só introdução. Tá bom? Então, tem chão ainda pra frente. Agora, nós vamos tratar da bibliografia. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.